Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do Enad para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas e eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert. E nessa série de vídeo nós estamos resolvendo as questões do Enad com ênfase em Engenharia Elétrica para preparar você para essa prova ou para a prova de concursos públicos. Então desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço já que você se inscreva. Ative as notificações se você estiver no aparelho móvel. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Telegram, clica no link aqui da descrição desse vídeo. A questão que nós vamos resolver hoje é uma questão do Enad 2017. Foi uma questão discursiva e envolve um pouco de análise de sinais e sistemas, que é uma disciplina bastante importante para a formação do Engenharia Elétrica. Ela diz o seguinte, basicamente, tá? Ela é uma questão que diz, que é a questão discursiva 5. Em telecomunicações é fundamental o estudo do sinal que se propaga por meio de sistemas, tais como filtros, atenuadores, amplificadores e linhas de transmissão. Ele te mostra, então, qual é a importância de estudar esse conteúdo na nossa base curricular de Engenharia Elétrica. Na análise desses sistemas, os conceitos de função transferência e resposta no impulso são essenciais. Então, saber o que é uma função de transferência e conhecer aí as respostas de função impulso são algo que são considerados essenciais. Em várias disciplinas, como por exemplo, controle e outras ênfases de telecomunicações, a gente utiliza esses conceitos. Então, nesse contexto, considere o diagrama de blocos de um sistema linear discreto no tempo, representando a seguir cuja entrada corresponde a x de n. Então, a nossa entrada é x de n e a sua resposta de impulso h de n tendo a saída y de n. Então, esse aqui seria o nosso input, que seria a nossa entrada, e essa outra aqui seria o nosso output, que seria a nossa saída. E ele te dá aí, né, descreve essas funções que mais embaixo eu coloquei, elas amplificadas para a gente visualizar. Assuma que h de n é igual a zero e x de n é igual a zero para n menor do que 1 e n maior do que 1. E que a saída y em n pode ser obtida por esse equacionamento. Então, ele te dá aqui o valor da saída em relação à nossa resposta do impulso. A partir das informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir. Determine a saída y de n do sistema. Bom, gente, quando você tem essa situação aqui, você está vendo que você tem um somatório, envolvendo a multiplicação, que seria aí a relação da resposta do degrau, justamente com a entrada. Então, o que é que está acontecendo aí na situação? A gente tem que verificar algumas coisas que são cruciais. A primeira delas a gente vai conseguir observando aqui a descrição das duas equações. Veja, para valores menores do que zero, x é igual a zero. Para valores de n menor do que zero, h de n também é zero. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que nesse mesmo intervalo, ou seja, que a gente está pegando aqui de menos 2 e menos 1, esses intervalos aqui, onde n é menor do que zero, então n menor do que zero, nós vamos ter a saída sendo igual a quanto? Igual a zero, tá? Isso é uma característica bastante importante. Tá, Ives, então eu vou começar a contar a partir de onde? Você vai começar a partir de zero. E a partir disso, o que é que você vai verificar? Que aqui em zero, o x tem valor de 2 e aqui em 1, o x tem valor de 1. E depois ele volta a ser zero novamente. Já no caso, né? No caso em que nós temos aqui de h, ele também tem valores não nulos em zero e em 1. Mas quando chega em 2 e em 3, a gente começa também a ter valores nulos. Ou seja, 2 e 3, a gente vai ter situações onde os valores vão ser zero. Então a gente pode pegar essa equação aqui e abrir um pouquinho ela, tá? Ives, eu posso abrir um pouquinho essa equação? Pode, você pode abrir essa equação. Então o que a gente vai ter nessa situação, né? Vamos considerar então k igual a zero. Por quê? Porque você está notando que aqui de dentro, ó, esse valor aqui dentro, para os valores aqui serem válidos, tem que ser h, né, de zero. Então o que a gente vai botar? A gente não vai fazer esse somatório. A gente vai fazer um somatório a partir de zero, certo? k igual a zero, até 2, certo? De x de n menos k, de n menos k, vezes h de k. É isso que nós vamos ter aí nessa primeira situação. Ou seja, eu estou botando os valores que não são nulos. Menor do que zero é nulo e maior do que 2, né? Maior ou igual a 2 também é nulo, né? Então colocamos aí até 2 esse somatório. Então a gente vai fazer zero, um e verificar o que é que vai acontecer. A gente pode então abrir um pouquinho essa expressão, né? Abrindo um pouquinho essa expressão, o que é que a gente vai notar? Abrindo essa expressão, a gente vai ficar com y de n, que é igual a quanto? Ó, vai ficar para o primeiro termo, né? x de n menos zero, no caso vai ficar só x de n, vezes h de k, que seria h de zero. Então h de zero, seria esse termo aqui, seria o termo, né? Para k igual a zero. Mas, porque é um somatório, a gente vai fazer agora o termo para k igual a 1. Então para k igual a 1, o que é que nós vamos ter nessa situação, né? Para k igual a 1. Para k igual a 1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, né? É x de n menos 1, que é onde está k, então vai ser x de n menos 1. E o h vai ser justamente h de 1. Você já nota que a partir daqui para frente, a gente vai pegar h de 2, h de 3, e aí essas expressões vão estar todas nulas, né? Porque para k maior do que 2, o h, né? Que vai ser aqui dentro, o valor dessa função vai ser justamente zero. Então a gente fica basicamente com esse termo aqui, né? Ou seja, o nosso somatório representa justamente esse termo aqui, né? Ah, Ives, então a gente fica com essa configuração, né? É, a gente fica com essa configuração. E se você notar, h de zero é quanto? h de zero é 1 e h de 1 é quanto? 1. Então esse cara aqui e esse cara aqui, eles têm valores iguais a quanto na função? 1. Então no final das contas eu tenho que y de n é igual a quanto? x de n mais x de n menos 1. E aí a gente chega na resposta da letra A. Então a resposta da letra A determina a saída y de n do sistema. Determinamos. A saída de y de n é x de n mais x de n menos 1. Ives da letra B. Represente graficamente y de n nesses intervalos aí. Bom, como é que a gente pode representar esse y de n? Eu sugiro a gente encontrar quem é x de n. Ives, como é que eu encontro quem é x de n? Cara, é só você olhar a descrição da função de acordo com os impulsos. Se você notar aqui, esse x de n, ele nada mais é do que o quê? Ives, eu tô notando que esse x de n, ele é um impulso unitário de valor 2 na colocação zero, né? Então a gente pode dizer que é 2 do impulso em n, né? Que seria o impulso em zero. E depois a gente também tem o impulso em quê? A gente tem o impulso em 1. Então, com valor de área unitária. Então seria justamente impulso de n menos 1, tá? Lembra sempre que eu gostava de lembrar assim, né? Quando eu tava lá fazendo essas questões. Eu gostava de lembrar que toda vez que falasse em menos, né? Significaria dizer que o sinal estaria um pouquinho na frente e o valor 1 seria a casa onde ele estaria. Então é esse cara aqui. Certo? Então a gente tem isso daqui. Tá aí, a gente tem isso daqui ajuda em quê? Tem isso aí ajuda em quê? Pronto, vamos lá. A gente não tem o valor de y de n, vamos substituir? x de n, né? A gente tem x de n, então vamos fazer x de n menos 1? x de n menos 1. Vai ser quem? Onde tiver n, eu vou substituir por n menos 1. Então vai ser 2 delta n menos 1 mais 2. Aí ainda é n aqui dentro, então vai ficar n menos 1 com o menos 1 que já tava. Então esse cara aqui, ele vai ser igual a 2 impulso de n menos 1 mais impulso de n menos 2. Bom, então vamos juntar tudo isso, né? Então a gente vai ter y de n, que vai ser igual a quanto? x de n, então é 2 impulso em n mais impulso em n menos 1 mais x de n menos 1, né? Já colocamos esse termo, agora vamos colocar esse. Quem é esse termo? Esse termo é 2 impulso de n menos 1 mais impulso de n menos 2. É isso que a gente fica. Se você notar, a gente tem alguns termos em comum, que seriam esses termos aqui. Então chegamos à conclusão, nesse caso, né? Que nós vamos ter o quê? y de n é igual a 2 impulso em n. Temos aqui 1 mais 2, no caso dá 3. Então 3n menos 1 mais impulso de n menos 2. E é isso aí que a gente fica no final das contas. Ah, Ives, como é que seria isso então graficamente? Vamos apresentar isso aqui graficamente. Deixa eu ver aqui onde é que eu pego o gráfico. Ok, vamos representar aqui graficamente. Não vai ficar muito simétrico, mas o que é que a gente pode notar? A gente nota que ele tem um impulso de valor 2, né? Na origem. Então ele tem um impulso de valor 2. Então 1, 2, 3, tá? Tem um impulso de valor 2 aqui na origem. Certo? Depois ele tem, na posição 1, né? Um impulso de valor 3. Então na posição 1, um impulso de valor 3. E depois ele tem um impulso em 2 de valor de área 1, né? Então aqui seria 0, 1 e 2. As coordenadas em n, né? Aqui seria y de n em função de n. E aqui de valor 1. E todos os restos das nossas unidades seriam o quê? 0. Então nós respondemos o nosso problema. Então qual foi o primeiro passo para resolver aqui? A letra A. Para determinar a saída de y de n. Nós verificamos onde o somatório não era nulo. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que o somatório não era nulo em 0 e em 1. Então fizemos o somatório de 0 a 2. A partir de 2 verificamos que esse somatório era nulo. Substituímos o valor de h de 0 e h de 1, que eram justamente 1. E chegamos à conclusão que y de n era x de n mais x de n menos 1. Fizemos, encontramos quanto era a função em termos de impulso de x de n, né? Era um impulso de área 2 aqui na origem e um outro impulso da posição localização 1. Fizemos, por consequência, x de n menos 1. Somamos esses dois termos e chegamos no valor para a saída de y de n, conseguindo representá-la graficamente. Veja o peso que uma coisa tem da outra. 6 pontos e 4 pontos na prova do ENAD 2017 para você resolver uma questão que nem é tão difícil assim. Relativamente, quando você conhece o passo a passo e compreende um pouco da análise de sinais e sistemas, você consegue resolver tranquilamente esse tipo de sinal, tá? Que seria justamente um sinal de tempo discreto. Bom, agora nós vamos usar o Octave, tá? Que é um software gratuito, bem parecido com a versão do MATLAB, que a gente tem o MATLAB pago, né? A gente tem o Octave gratuito para demonstrar isso daí. Então, para a gente começar, eu vou montar um primeiro ventor, tá? Considerando que a gente vai partir tudo da origem, já que valores menores do que 0 vão dar 0, né? Com n menor do que 0. Então, a gente tinha lá para o eixo x 2, né? O primeiro valor. Depois 1, depois 0, depois 0, né? A gente tinha isso daí. A gente pode, inclusive, plotar, tá? Essa função aí discreta com formato stand, x, tá? Então, x seria o nosso vetor. Então, eu coloquei o vetor com seus valores. O primeiro valor é 2, depois o primeiro valor é 1, depois 0, depois 0. E aí eu ploto. E a gente consegue ver aí justamente essa configuração idêntica, né? Ao que a gente observou quando tratava-se lá na questão. A gente também pode trazer, né? A configuração do próprio h. O h a gente tinha como sendo os valores na origem 1, depois sendo 1 e depois sendo 0, né? A gente tinha essa configuração aqui. Então, a gente também pode plotar aqui para a gente ver a função h. Então, a função h, dois impulsos unitários, um na origem e um em 2, né? Então, a gente tinha essa situação aí sendo tratada. Bom, Inves, e aí o que a gente tem mais? Bom, aí a gente tem o seguinte. O y, ele é a saída do sistema, né? A gente resolveu lá pelo somatório, mas se você tem um pouco de conhecimento, você sabe que aquilo ali que estava acontecendo era uma convolução, né? Tem que inverter, tem que seguir um método, passar uma área por uma outra, todo aquele processo. Então, a gente utiliza o comando cov, né? Que faz alusão aí à convolução, à função x e à função h. E aí a gente vai ter o valor de y, tá? Se a gente quiser visualizar y, olha aí os valores 2, 3 e 1, como a gente tinha estimado lá justamente no nosso começo, né? E se eu quiser plotar y, plota também, tá? De forma discreta, formando externo. E aí a gente consegue plotar e chegar justamente no mesmo resultado que nós encontramos, tá? As variáveis em n aqui não estão tão coincidindo, porque seria necessário a gente fazer algumas adaptações aqui no software, mas a efeito de você entender o processo, basicamente é esse daqui. Que legal que você chegou até aqui. Eu fico já muito feliz em ajudar nessa sua preparação, seja do Enad ou para concursos públicos, tá? Então, continua assistindo a essa série de vídeos, tem muita resolução de questão aqui nessa nossa playlist. Lembrando, se você não é inscrito no nosso canal, já sabe, se inscreve, se está no aparelho móvel, ativa as notificações, se não faz parte da nossa comunidade no Telegram, clica aqui na descrição desse vídeo. Então, um grande, grande abraço e vejo nas próximas resoluções de questões.